Agradeço a todos os prefeitos aqui presentes e minha frase vai ser muito curta, porque já foi falada e ainda temos que quem tem de mesa da área vai falar para nós, mas é só para reafirmar, junto a vocês aqui em Maté, Secretaria de Agricultura, professor Neymar, que estou lá como vice-direito do governo e membro da comissão da Upecuária e Agroindústria, e reafirmou o compromisso que eu tenho com os pequenos produtores, os médios, o grande, o setor produtivo, o setor que eu sempre defendi, e falar que estou junto com o governo do Estado, para fazer com que mais programas como esse, tão importante, cheguem nos pequenos produtores, os mais necessitados, e fazendo um grande trabalho social, tanto para Minas e um exemplo para o Brasil. Então, contem comigo, estou à disposição da Assembleia. Um abraço a todos vocês. Obrigada. Obrigada.